Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na caixa Oi, topa caralho, caralho cê é foda Pode falar no que ama, tá comendo Ela foge falando que ama, tá comendo Escovarde, toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos piranha Caralho, ela jogando na cara Só dos vagabundos piranha Safada, e fita é safada Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundos piranha Pode falar no guiama, tá topando, ah, ah, ah Pode falar no guiama, tá topando os covarde Toma sua fulha, tá puto Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando ela na cara, só tô vagabundo, piranha Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, vai se perder Chegou no bar, ela fica embraçada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, tô mais subindo Com a xerega, aquela dança, uma mulher no movimento Desce e hoje que a trova te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um porcentinha, presta atenção Vala vinha, você a panate, vou no modo normal Esse é o meu Mário Patrick O famoso cara da boiaa chineló